Não importa o adversário, sendo ele contra a máquina ou contra outro usuário. Ninguém pode abrir mão de ter um time setado. Jogador com setinha verde ou no mínimo amarela pro lado, pra não ter jogador cansado. Mas você, sabe como escolher o jogador certo pra ele não vir cansado? Acabei de botar um pontinho na sua cabeça, né? Isso mesmo. Muita gente joga o eFootball, mas não sabe como ter um time sempre setado. E é muito importante. Quem jogou com um time lendário ou que jogava com Legend e Icon Moments no PES 2021, não tem muita dificuldade de fazer isso. Levando em conta que os lendários e os lendas Icon Moments sempre vêm na condição B. Então, eles sempre vêm pra jogo. Só que as cartinhas básicas não acontecem dessa forma. E você tem que escolher elas pela forma física. Vou te ensinar você ter um time com forma física boa e ele sempre vir pra jogo. Então, vamos começar. Primeiro que você tem que saber na hora de montar um time. Existem algumas classes. A, B, C, D e E. São essas condições dos jogadores. A e B são jogadores que sempre vão vir pra jogo. Condição A e B sempre vai vir setado. Condição C é aquela condição que pode vir normal, pode vir setado pra jogo ou pode vir cansado. Essa é uma condição que é meio termo. Ela pode vir boa ou pode vir normal ou pode vir cansado. E as outras duas, D e E. Esses são jogadores cansados que, ainda assim, lá uma vez pode vir pra jogo. Mas, na maioria das vezes, eles vão vir cansado. Então, na hora de montar seu time, tira essas cartinhas da sua equipe. Aí você me fala. Nossa, mas ainda não tem essas condições. É, C e D. É, ainda não tem. Os campeonatos nacionais ainda não começou. Por isso, a Konami ainda não trouxe a atualização semanal. Mas, nas próximas semanas, isso pode acontecer. E se, caso ela atualizar, você já tá sabendo que condição C e D são jogadores que vêm, na maioria das vezes, cansados. Agora, vamos pro próximo ponto, que é onde você deve ficar de olho na hora de você fazer a contratação. Ou na hora de você colocar o jogador no seu time. Tem forma física e resistência à lesão. Tem alto, estável, médio e baixo. Então, na hora de você ver a cartinha, você já tem que ficar de olho. O primeiro que a gente vai olhar aqui vai ser a do Casimiro. É um jogador que dificilmente vem cansado. Então, vamos dar uma olhada como que é a forma física e a resistência à lesão. Vamos dar uma olhada no Casimiro. Vamos puxar a fichinha e dar uma olhada lá embaixo. E a forma física dele é estável e resistência à lesão média. Então, cara, médio e estável já é uma forma física e resistência à lesão. É um combo muito bom. Você pode colocar no time que é muito difícil ele ver cansado. Eu já jogo com o Casimiro há bastante tempo e é raridade ele ter um jogo para vir cansado. Então, é um jogador muito bom. Forma física estável e resistência à lesão média. Agora eu vou puxar um jogador que muitas vezes vem cansado. Que é meu lateral esquerdo. Esse daqui. Esse daqui já é um caso que ele vem algumas vezes cansado. É, eu já tenho até que colocar um jogador na reserva para, se caso ele vem cansado, eu substituir. Ele vem muitas vezes. Então, vamos dar uma olhada. Vamos ver as características dele. Então, está aí. Aqui. Forma física normal e resistência à lesão baixa. O Lucas Hernandes já é uma cartinha que a cada 10 partidas, 4, 3, 5, ele vem cansado. Mas, isso daqui também já é quase o básico do básico. Normal e baixo. Então, não é um combo muito bom para você ficar de olho. Agora eu vou te mostrar um que, mano. Tem uma forma física e uma resistência à lesão muito boa. Que é esse. Bruno Fernandes. Se você vir aqui e dar uma olhada nessa característica. Olha só. Forma física estável e resistência à lesão alta. Então, é uma cartinha que você colocar ela no time. Mano, você só vai tirar se realmente você não quiser jogar com ele. Se ele estiver fazendo muita raiva. Porque, na maioria das vezes, ele vai vir setado. É um jogador com uma forma física muito boa. E uma última dica. Entre forma física e resistência à lesão. Então, escolha a maioria dos seus jogadores com resistência à lesão no mínimo média. Porque é uma resistência à lesão bacana. Média já está legal. Agora, se você escolher montar um time com vários jogadores com resistência à lesão baixa. Você vai ter um probleminha. Porque muitos jogadores vão vir cansados. Aí, na hora de substituir, vai dar problema. Então, é isso. Espero ter te ajudado a montar um time. E seu time vir sempre setado. Beleza? Fala aqui nos comentários se eu te ajudei. E se eu te ajudei, não esquece. Deixa aqui o like, inscreva-se no canal. E seja sempre muito bem-vindo. Tamo junto. Valeu. Fui.